E aí não foi o pório primeiro né isso foi e aí foi finalização como que finalização finalizei no material em pé tá e aí passou um tempo ele me deram o Dust Gate que que é isso um cara também se chama Dust Gate achei que era um tipo não achei que era um olha só que vergonha achei que era um golpe cara cara me deu um Dust Gate fala é né o cara faz uma ponte assim e aí foi quando teve polêmica do a polêmica da pesagem então que você tinha tava 5 acima não que eu tava de 800 gramas acima só 800 800 e aí depois foi para 200 mas na realidade não tava nada assim uma comissão atlética me roubou mesmo é mesmo falar né tudo na vida pesa e tal e na vida é bom de aprendizado né eu espero que ele esteja aprendido porque não é simplesmente um título é tudo é tudo aquilo que você fez na sua vida né só no UFC foi 12 anos para se tornar campeão mais os outros anos que eu tive fora então cara é tudo que você passa do que você se dedica em busca de algo e aí por uns por um um desejo deles um foco deles eles modificaram tudo para tentarem a desculpa me fudei aí quem se fudeu foi eles essa é real cara mas porque você acha que eles fizeram isso porque a comissão era da cidade cidade dele né o evento foi na cidade dele então tudo era tudo era favorável para ele o cinto não eles queriam que ficasse com ele mas aí né do outro lado né não era assim simplesmente vai lá e ganha né então eles não tinha como pegar o cinto não entregar para o cara simplesmente eles tinham que fazer isso né então eles tentaram mexer minha cabeça mas mexeram para me deixar mais mais furioso com mais vontade de mostrar que eu se tornava campeão então eles fizeram isso aí né não falaram que eu não bati o peso e aí ficou por 200 gramas eles são tão retardados são tão bestas que a gente já viu várias outras vezes acontecer dos cara nem olhar a balança tipo direito e simplesmente passar uma luta tão importante de tipo de título a como a minha foi por causa de 200 gramas 200 gramas faz diferença em bosta nenhuma é né e eles pegaram e tiraram o cinturão por besteira por bobeira como vantagem mas aí a gente jogou o balde de alga fria o campeão do peso leve ainda continuou como né Tomás Oliveira E aí